Oi pessoal, meu nome é Letícia Cerqueira, vou contar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência e a oportunidade de ter a análise do meu manuscrito pela Letícia Heideich. Foi uma experiência incrível, transformadora. No primeiro momento eu busquei a ajuda da Letícia como uma estratégia de autoconhecimento, de poder resgatar a minha identidade, verificar atributos que eu achava que eu não tinha, relembrar, resgatar os pontos positivos e também ver quais eram os sinais e mensagens que eu estava passando para o universo e que precisavam ou de revisão ou serem explorados e potencializados mesmo para eu poder ser a melhor versão de mim mesma. E a experiência foi transformadora. Letícia me surpreendeu muito com a sua habilidade de ter um trabalho com muita profundidade, com muito zelo pela técnica e também com uma devolutiva muito carinhosa e respeitosa. E eu fiquei surpresa com a profundidade do trabalho, como que com a análise da grafologia e da letra a gente pode desvendar sinais profundos que são reverberados pelo universo e como que essa análise permite te libertar, te libertar de você mesmo. Então é uma jornada incrível, eu recomendo você fazer essa análise do manuscrito e contar com o profissionalismo da Letícia e eu vou continuar contando. Foi uma experiência incrível que eu tenho gratidão de ter feito parte dessa jornada de autoconhecimento, de cuidado e carinho comigo mesma. Então recomendo o trabalho da Letícia e agradeço essa oportunidade. a gente pode desvendar de ter feito parte dessa jornada de autoconhecimento.